Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Hugo. Vamos conferir o kit de habilidades da nova campeã que acaba de ser anunciado. A passiva interage com múltiplas habilidades e o ultimate. Lembra muito o ultimate que a gente já viu anteriormente aqui no LoL. Então, a Gwen que chegou com um trailer meio sinistro, parecia que ela tinha uma relação com a nevoa das sombras e tal, aquela nevoa meio esverdeada. Na verdade, vendo pela build dela, ela se provou uma campeã boa, tipo assim, uma campeã bondosa, não é uma campeã má, maligna, né? Pelo visual dela, com essas cores meio roxas, meio escuras, a gente às vezes imagina um vilão, um campeão maligno, ou que tem alguma coisa de má, mal dentro dele, né? Mas é que o Gwen é justamente uma boa personagem, um personagem dos bonzinhos, digamos assim. Retalhe e perfure seus inimigos com Gwen, a costureira encantada e suas habilidades. O prazer é todo meu, a tesoura também, que eu achei uma frase muito legal. Vamos começar com a passiva. Passiva, mil retalhos. Os ataques básicos de Gwen causam dano mágico adicional ao contato com base em um percentual de vida dela. Ataques básicos contra campeões, a cura em valor equivalente a uma parte do dano causado. Então, a Gwen é uma personagem que já chega com uma passiva que tem cura, né? Tem alguma forma de life shield, o que é roubado. Então, ela tem um sustenho aí. A Riot já posicionou ela na top lane, indicando que vai ser uma campeã pra ser jogada nessa posição. Talvez apareça no mid também, igual a gente já tá vendo diversos top laners aparecendo no mid. Como o Kled, o Garen e muitos outros. E pode ser que ela funcione no Diogo também. Mas tudo indica que ela foi feita pra ser jogada no top. E tá sendo jogada contra... Tá enfrentando o Viego aqui. E pela biografia da campeã, você vê que ela passou uns perrengues. Quando ela era boneca. Ela tem lembrança de quando ela era boneca e passou uns perrengues. E ela lembra que o Viego é culpado. Vamos pro quê? Corte e recorte. Ok, né? Então assim, o corte e recorte, ele dá duas tesouradas. Mas se você tiver dado diversos auto-ataques, ela dá uma porrada de tesourada. Então, esse aí é o corte e recorte. Gwen corta de duas a seis vezes rapidamente com a tesoura, causando dano mágico em cone. Então, não é só... não é target... não é target, tá ligado? Não é só um cara, só. É um cone na frente dela. Tipo o W da... Curpabilidade da Anne, que é de cone também. Gwen cortará pelo menos duas vezes, adicionando um corte por cada ataque básico que tiver acertado o inimigo. Até quatro, chegando no total de seis. Então, por isso que a gente vê ali no final do clipe, ela dá um monte de corte. Inimigos que estiverem no centro de cada corte sofrerão dano verdadeiro. Vamos ver se esse dano verdadeiro vai ser um dano verdadeiro flat ou baseado em percentual de vida. Assim como dano mágico adicional de mil retalhos. Então, o que dela interage com a passiva. W. Então, não tomou o CC e aparentemente não tomou o dano também, né? Ali o Viego carregou o Hadouken dele, o Wistan dele. E aqui tá mostrando pra gente que quando ela se move, a Arya acompanha ela, né? Pelo menos uma vez. Igual a gente viu no trailer. Névoa Sagrada. Então, acontece que a Gwen tem uma Névoa Sagrada. Ela tem alguma Névoa Sagrada em torno dela, que é essa parada azul. Por aí você vê que não é uma campeã má, né? Senão seria uma Névoa alma urdiçoada, sei lá. Gwen faz surgir um Círculo de Névoa Sagrada que a envolve por 5 segundos. Enquanto estiver dentro dele, Gwen receberá armadura e resistência mágica. Inimigos fora da Névoa não podem alvejar Gwen, nem atingi-la com habilidades. Ou seja, isso aí não funciona para aliados. Diz claramente aqui que é só pra ela. Quando Gwen se deslocar para além do Círculo pela primeira vez, a Névoa seguirá. No entanto, a Névoa se dissipará caso a Gwen saia dela novamente. Então, no clipe, nos trailers, parecia uma habilidade estupidamente roubada. Por quê? Porque ela estava, acho que na maioria das situações, interagindo com mais de um aniversário. Dessa forma, quando, por exemplo, você estiver jogando de Gwen top e ela for gancada, você for gancada jogando de Gwen, você consegue, então, manipular, se reposicionar para evitar o dano e as habilidades do campeão que está te gancando ou do laner. Porque você vai ter que manter um distante de você, e aí esse cara distante não consegue fazer porra nenhuma, porque se ele te acertar de fora para dentro, você não toma nada. Mas você tem que fazer isso, você tem que manter determinados campeões fora desse W, porque se a galera estiver dentro, não adianta nada. Obviamente, você vai ter mais armadura e mais resistência mágica, provavelmente os valores são baixos. Dito isso, é uma skill que provavelmente não é muito fácil de você utilizar no X1 na top lane. A próxima habilidade da Gwen, ela é da Dash. Então, é uma habilidade que você vai ter que usar muito bem em parceria com essa skill aí, para conseguir se manter distante e não tomar o CC. Então, tem isso aí. É uma skill muito boa, mas é difícil de você utilizar ela na hora do X1. Acho que quando tiver diversos alvos, acaba sendo um pouco mais eficiente. Vamos para o E. Avanço afiado. Então, sem ler o texto, você consegue perceber que ela dá um dash e que ela ganha attack speed. E você vê que ela deu três dashes num espaço de tempo de 12 segundos. Três, né? Então, por que a Rache está mostrando isso aqui? Porque ou essa habilidade tem cargas, ou alguma outra coisa aí, né, mano? Ela tem alguma coisa relacionada ao tempo de recarga. Gwen avança por uma curta distância e fortalece seus ataques com um aumento de alcance. Ganha range, velocidade e dano mágico ao contato por quatro segundos. Atacar inimigo durante esse período restaura 50% do tempo de recarga da habilidade. Então, essa habilidade talvez tenha um tempo de recarga aí de, sei lá, quatro segundos, alguma coisa assim. E aí você encaixa no outro ataque, reduzindo o tempo de recarga. Então, ela tem dash e ela tem bastante dash. A dúvida, quando ele fala que é atacar inimigo durante esse período, é se ele está falando exclusivamente de auto-ataque, né? Se ele considerar também o uso de habilidades, aí fica muito fácil do cara reduzir o tempo de recarga disso aqui e aí a mobilidade dela vai ficar extrema. Então, por enquanto, me parece uma campeã roubada porque ela tem dash e ela consegue dar múltiplos dash no curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, o W dela é super forte, mas é difícil de utilizar quando está no x1. Tem a passiva, que dá life shield. Tem o Q que interage com a passiva e tal. E agora a gente vai para o R dela, que igual eu falei no começo do vídeo, é uma habilidade que se você prestar bastante atenção, se você já joga lota em tempo, você já viu isso em outro campeão, né? O campeão recebeu um rework e não tem mais essa skill desse jeito. Mas veio parar na mão da Gwen. Então, se você joga top, você sabe do que eu estou falando da Irelia, né? A Irelia, antigamente, tinha essas lâminas dela que ficavam em torno dela e ela ia atacando. Usava para farmar, usava para dar clear wave, usava para tirar a vida do minion ranged, que estava na backline ali, que estava atrás na wave. Ela tirava a vida, pulava com o Q, matava o minion, resetava o Q, pulava num campeão, o stunado, se fosse o caso. Dependendo da quantidade da vida dela, não sei se você lembra disso. Então, isso agora veio parar na mão da Gwen. Qual que é a diferença, cara? Vamos ler aqui a Ultimate. Ponto Cruz. Gwen pode conjurar ponto cruz até três vezes, mas precisa atingir o inimigo dentro de oito segundos para habilitar cada congeração subsequente. Ou seja, diferente da Irelia, a Gwen não consegue tacar um atrás do outro. Então, para ela ter o clear, ela vai precisar encaixar auto-ataques num campeão inimigo, tá? Na verdade, ele diz aqui, atingir um inimigo, né? Será que vai ser campeão ou qualquer inimigo? Se for qualquer inimigo, ela consegue, então, ter um determinado clear muito bom, encaixar um auto-ataques contra minions quando ela precisar. Cada congeração dispara agulhas em linha reta, causando dano mágico e lentidão aos inimigos e aplicando dano mágico adicional de mil retalhos. Então, dano mágico, lentidão e mais dano da passiva. A primeira congeração dispara uma agulha, a segunda três e a terceira dispara cinco, com um total de nove agulhas e nove aplicações de mil retalhos aos inimigos atingidos. Então, mais interações com a passiva. É uma campeã que gira muito em torno da passiva, pelo que a gente conseguiu ver. Então, é isso. Isso aqui vai determinar um estilo de jogo interessante, a partir do momento que ela pegou o level seis, porque ela vai precisar encaixar auto-ataques entre uso de habilidades, isso é sempre legal. Então, R, auto-ataque, aí você usa o R novamente, orb walk, usa o R novamente, ou usa o dash, né, cara? Você consegue usar o dash múltiplas vezes. Me parece uma campeã bem forte, bem móvel, difícil de você encaixar um gank. Se você tá indo gankar uma Gwen e ela estiver chegando, ela usa o W e sai andando, né? Ou ela usa só o dash, né, cara? Então, provavelmente essa skill vai ter um tempo de recarga monstruoso, tipo vinte e poucos segundos, igual todas as habilidades dos campeões que... Todos os campeões que têm habilidade desse tipo, que cancela outras skills, elas têm um tempo de recarga monstro, né? Então, aqui no caso da Gwen, acho que não vai ser diferente. Quando chega essa campeã? Essa campeã chega no patch 11.8. Quando que é o patch 11.8? Pronograma do Loozinho, 11.8. Quarta-feira, dia 14 de abril, quinze dias. Então, no dia do lançamento desse vídeo aqui, quinze dias pra frente. Então, o que eu achei dessa campeã, cara? A campeã, ela parece que saiu do anime, igual eu comentei anteriormente, e por conta disso, considero ela um pouco genérica. De certa forma, parece que é simplesmente um personagem do Mobile Legends ou algum outro tipo, algum outro MOBA, né? Normalmente, os personagens do LoL, eles são personagens que têm um pouco mais de personalidade, e você observa isso pelo visual do campeão. A Gwen, eu achei um pouco genérico nesse sentido. Dito isso, no LoL, a gente não tem campeões assim, cara. Não tem campeões genéricos, né? Então, ela é uma das primeiras, assim, que tem esse apelo mais anime. Acho que o Viego também tem um pouco essa espada gigante, né, cara? O que eu acho que, em relação ao kit da campeã, eu achei legal. A gente só vai conseguir ter uma boa ideia do kit dela, como é que ela funciona depois que ela chegar no PBE, que deve ser bem em breve, já que a Gwen chega no próximo patch, ou no 11.8. Agora, em relação ao design da campeã, por exemplo, a gente vê cores escuras nela, o que muitas pessoas acharam que era pra remeter a uma campeã sinistra, e a Gwen, ela é boazinha. Vendo a biografia que tem aqui embaixo, se você for ler, diz aqui, ó... É tão gostoso sentir o vento nas costas, eu não posso perder isso, e não vou. Então, assim, por essa frase você já vê que ele não é uma campeã ruim, né? E aqui por baixo, aqui embaixo ela já diz, ó... Valorizando todo instante, ela carrega a força do amor da sua criadora. Então, não é uma campeã que é sinistra nem nada, ela é só uma campeã boazinha normal. É, ao mesmo tempo, a gente vê que ela tem heterocromia, acho que é isso que chama quando a pessoa tem um olho de cada cor. Então, ela tem um olho de cada cor, a troca de quê? Né? Não tem uma dualidade na campeã, ela não tá lutando contra nada mal que tá dentro dela, aparentemente. A não ser que a gente vá descobrir isso nas falas dela. Mas na biografia e no texto que eu dei uma lida, não diz nada a respeito disso. Pelo próprio trailer, quando a bonequinha cai na nevoa e tal, você fala, Ih, caramba, lá vem a Annabelle, né? Vai vir a Annabelle do League of Legends, foi o que eu imaginei. Acabou que não veio. Muitas pessoas vão falar, Uka, ela tem um olho de cada cor porque ela tinha um botão de cada cor no olho quando era boneca. Sim, mas a boneca, quem fez o design da boneca, que transformou nessa campeã, foi a Riot Games. Então, ela já definiu isso antes e ela já sabia que a campeã ia ter um olho de cada cor. Por exemplo, o nosso querido Rengar, por que ele tem um olho de cada cor? Porque o Kha'Zix foi lá e deu uma patada no olho dele e aí ele ficou assim, entendeu? Então, tem uma história por trás, tem uma razão. E é isso, gente, o que você achou dessa campeã que traz uma tesoura gigante para o campo de batalha e é uma boneca que parecia que era uma boneca ruim, mas é uma boneca boa? Deixa aí nos comentários. Valeu, um beijo na bunda, tchau.